Deixa eu fazer um teste antes, tá me ouvindo, Segre? Perfeitamente, Colombo. Boa tarde pra você, a nossa querida audiência também. Estávamos com algum probleminha aí, mas agora, normal. Agora, agora, diálogo fluido aqui, meu amigo. Segre, boa tarde. Você já tá em Buenos Aires, né? Não, estou em Guarulhos e peço desculpas pelos barulhos aqui de Guarulhos. Estão numa sala aí, próxima para o embarque, assim que terminar o fast. Qual é a tua expectativa pra amanhã, Segre? Qual é o nível, na sua avaliação, de esperança que a população da Argentina tem no presidente eleito, Javier Milley? Eu te diria que muitas, independe da ideologia. Tem, claro, aquelas pessoas que são radicais na sua visão de mundo socialista e apostam a que o Milley se dê mal para voltar com mais força ainda para impor esse regime que, até agora, pelo menos, só provou que pode gerar mais pobreza e mais desigualdade. No caso da Argentina, eu gostaria de reforçar para a audiência que tem dois indicadores que são muito tristes. O primeiro foi mencionado aí pelo informe do Favali. Mais de 43% da população, em geral, está por baixo da linha de pobreza. Mas quando a gente vai um pouquinho mais fundo, Rafael, aí temos um problema um pouco mais complexo, porque 62% dos jovens de até 18 anos também estão na linha de pobreza. E a descerção escolar é muito grande. 70% dos estudantes do ensino médio querem sair do país por causa da falta de futuro, da falta de expectativa. Então, se o Milley se der bem, e não será uma tarefa fácil, todo o país vai se dar bem. Inclusive os que não votaram nele. Mas a situação é muito complexa, e sabe aquela frase que disse, vai ter que piorar um pouco para depois começar a melhorar? E isso vai ser uma situação muito triste também para os argentinos, porque a inflação, que nesse momento está perto de 150%, deve aumentar mais um pouco. vai ter uma queda na atividade econômica, o que se conhece economicamente como esta inflação. O pior dos mundos, para qualquer país, quando a atividade cai, aumenta o desemprego e a inflação aumenta. Mas as expectativas são boas e vai depender do que o Milley vai falar amanhã e o que o Milley vai propor na segunda, em que já começa o formamento do seu governo e pelas informações que a gente tem, vai ser uma drástica redução do gasto público, uma queda do tamanho do Estado, e a dúvida sempre está no valor do dólar, que lembrando hoje está em 380 pesos, mas que essa é uma cotação nas quais os argentinos não podem comprar. É um dólar oficial que não existe na prática. E o dólar que pode ser comprado está perto dos mil pesos. E aí está o segredo, com muito baixas reservas internacionais, as líquidas são negativas, ou seja, o Banco Central está utilizando cheque especial para ter reservas e poder pagar. E isso complica muito o panorama de início. Mas espera-se que o Milley possa explicar à população argentina a herência recebida e, a partir daí, propor melhoras. Segredo, qual é a avaliação que você faz da formação do gabinete do presidente eleito, a partir do segundo turno, até amanhã, quando todos vão tomar posse? Qual foi a configuração predominante do gabinete de Javier Milley? Eu te diria que, primeiro, celebro qualquer redução do tamanho à quantidade de ministérios. De 20 passaram para 8. É um corte e tanto. E aí tem duas composições. Uma composição técnica, que é a melhor, e outra composição política, que, nesse caso do Milley, foi quase uma obrigação para a governabilidade. Ele colocou a sua contrincante, Patrícia Bullrich, como ministra de Segurança. Ela já tinha desenvolvido essa função no governo do Macri e tinha se dado muito bem na melhora da segurança, no combate contra o narcotráfico. E aí incorporou, também, politicamente, e aí não é muito técnico, é puramente político, o candidato a vice-presidente da Patrícia Bullrich, Luiz Petri, como ministro da Defesa. Mas por que essas duas jogadas, Colombo? Porque, colocando a Patrícia Bullrich, ele consegue o apoio no Congresso do Partido Pro, do Partido do Macri. E, colocando a Luiz Petri, consegue o apoio da União Cívica Radical, que tinha apoiado bastante ao massa na época do segundo turno. E ele precisa muito desse apoio no Congresso, porque os deputados da Libertad Avança, eles são 35 sobre 257 deputados, e ele tem apenas 7 senadores, sobre um total de 71. Então, não tem sequer uma minoria expressiva, ele precisa desse apoio. E esse apoio foi obtido, ou está sendo obtido, a partir dos ministérios. Nada que diste muito da realidade brasileira. Só que, nesse caso, é um país que está precisando dessa governabilidade, porque uma lei sozinha não tem nem experiência, nem força no Congresso.